Fala pessoal, tudo bem? Jonathan Cabrera aqui, dando continuidade em nosso vídeo de Deep Learning. Hoje a gente vai continuar falando de rede neural convulsional, só que a gente vai botar a mão na massa utilizando PyTorch e vou apresentar pra vocês algumas estratégias bacanas que vocês podem utilizar quando estiverem treinando, validando e testando o modelo de vocês. Então, se você quer aprender como é que você treina, testa, valida e teste seu modelo, como é que você avalia sua arquitetura utilizando PyTorch, então você não pode perder o vídeo de hoje que tá muito bacana. Já deixa o like, se inscreve no canal que vai ser muito importante pra gente, pra que a gente consiga cada vez mais trazer conteúdo bacana aí pra vocês, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos direto pro vídeo e bora! Bom, então vamos partir aqui pro nosso notebook. No vídeo a gente vai montar um projetinho de rede neural convulsional, então é muito importante que vocês tenham visto o vídeo anterior, onde a gente montou nossa primeira rede convulsional, então a gente passou por várias etapas, as etapas de cálculo, as etapas de dimensão das nossas revoluções, das nossas filtros que a gente tá utilizando, então é muito importante que você volte, caso você não tenha visto, volte aí um vídeo da nossa playlist de Deep Learning, veja o vídeo anterior pra que você consiga compreender exatamente o que a gente tá fazendo da melhor forma possível. Por quê? Porque algumas etapas aqui eu vou acelerar um pouquinho porque eu já falei no vídeo anterior. Então, dito isso, sem mais delongas, vamos direto aqui pro nosso notebook. A gente vai utilizar o mesmo dataset que a gente utilizou no último vídeo, que é o CIFAR-10. Ele consiste basicamente aqui em várias imagens, onde a gente tem aeronaves, carros, pássaros, gatos, sapos e vários, alguns animais aqui. E a ideia da nossa rede neural é, a gente vai passar pra essa, a gente vai montar a nossa arquitetura, nosso modelinho e tal, e ele vai receber uma imagem como input. Dada essa imagem que ele vai receber, ele vai fazer todo o processo lá, vai fazer o treinamento dele, e no final, ele vai dizer pra gente qual classe dessas categorias aqui, qual classe que é essa imagem que foi alimentada como input nesse modelo, em qual classe ela pertence. Então, é essa a nossa, que a gente vai fazer hoje, só que hoje eu vou apresentar pra vocês algumas etapas interessantes que vocês, provavelmente, vão fazer quando estiver modelando aí a arquitetura de vocês. A gente vai, no último visto, o que a gente fez foi treinar nosso modelo e testar, basicamente, simplesmente, eu fiz de uma forma simples e didática, pra que vocês entendessem o que a gente, como é que a gente treina o modelo, como é que a gente monta o modelo, como é que a gente sabe as dimensões que a gente vai gerar na saída lá do nosso Fully Connected Layer, mas, no vídeo de hoje, a gente vai deixar um pouquinho de lado, a gente vai falar da arquitetura também, mas só que a gente já falou bastante dessa parte, e agora a gente vai falar de estratégia, das estratégias de modelagem, porque, quando a gente tá modelando uma rede neural, a gente não simplesmente treina e testa, a gente geralmente faz um processo de treinamento de validação conjunta, pra que a gente consiga avaliar ali a loss, o erro, da melhor forma possível, e não gere overfit nem underfit no nosso modelo. Então, dito isso, vamos direto aqui pro nosso notebook, vamos pro código, pra gente não ficar perdendo muito tempo aqui. Então, beleza. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, vai ser, aqui eu vou importar warnings, né, de uma forma bem simples, somente pra não ter warnings no nosso notebook. Aqui, eu vou importar as bibliotecas que eu vou utilizar. Então, eu vou utilizar o TorchVision, lá aqui, esse dataset aqui, lá do TorchVision, vai ser com ele que eu vou importar o dataset que eu vou utilizar, que é o CIFAR10, CIFAR10, e basicamente, o que ele faz? Ele faz com que a gente consiga baixar esses dados pra gente, pro nosso computador, pra que a gente tenha esse dataset já guardado aí no nosso computador. Eu vou usar o Transform, por quê? Porque eu vou, Transforms, Transforms, melhor dizendo, desculpa. Por quê? Porque eu vou pegar esses dados, vou fazer uma transformação nesses dados, pra que eu consiga passar pro meu modelo esses dados transformados. Então, é muito importante a gente entender esse Transforms aqui também, caso vocês queiram explorar mais, vocês podem vir na documentação sem problema algum, porque existem várias transformações aqui que são interessantes vocês fazerem quando vocês estiverem modelando os dados de vocês. Você pode fazer rotação, pode botar padding, pode fazer várias coisas aqui nas imagens que podem gerar resultados melhores no modelo de vocês. Mas, a gente vai fazer de uma forma mais resumida aqui as nossas transformações. Depois, eu vou importar aqui lá do Torch, Util.data.sampler, vou utilizar o Subset Random Sampler, pra que a gente randomize uma amostra dos dados que a gente vai utilizar aqui. Porque a gente vai pegar esses dados aqui, a gente vai dividir entre treinamento, validação e teste. Depois, eu vou importar o NumPy e o Torch aqui, que a gente já tá acostumado. Então, beleza. O que eu vou fazer aqui logo no começo? Eu vou determinar um batch size. Esse batch size aqui, ele diz pra gente quantas imagens a gente vai ter em cada batch. Em cada fase de treinamento, a gente pode alimentar esse treinamento aí com um batch de dados. Então, nesse caso aqui, eu vou ter 10 imagens que eu vou utilizar por vez, quando a gente estiver treinando o modelo, por exemplo. Então, em cada batch, a gente vai ter 10 imagens e 10 targets aqui das nossas imagens. Depois, eu determino aqui uma percentagem que eu vou utilizar de validação. Então, esse validation size aqui, ele quer dizer o quê? Que 20%, eu vou usar cerca de 20% dos dados aqui pra fazer a validação 0.2 aqui dos dados de treinamento. Então, aqui nessa parte aqui, o que eu vou fazer? Eu vou criar minha transformação. Eu vou lá em transform.compose e aqui eu passo as transformações que eu vou fazer nos meus dados quando eu importar eles lá do PyTorch. Então, eu vou dar o transform.toTensor, porque eu vou transformar eles de NumPy pra tensor. Depois, eu vou dar um transform.normalize e vou normalizar aqui. Eu vou passar a média e o desvio padrão pra que eu consiga normalizar as imagens. Então, eu vou pegar a imagem, vou fazer a normalização, pra que a gente consiga trabalhar com os pixels num determinado range. E, depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou criar o nosso trainData aqui, que vai ser... A gente vai pegar esses datasets aqui, lá do dataset que a gente tá utilizando aqui do TorchVision. Eu vou pegar o CIFAR10. A gente pode pegar outros datasets também, caso vocês queiram explorar na documentação. Vocês podem... tem outros datasets que você pode baixar. Mas eu vou pegar o CIFAR10. Aqui, eu especifico a pasta do meu computador, o folder, onde eu vou deixar os dados. Onde eu vou baixar e deixar guardado as imagens e os targets, né? As informações dos dados. Aqui, eu vou falar que esses dados que eu tô baixando aqui são de treinamento. Vou falar que download é igual true, porque eu quero baixar esses dados. E vou passar aqui a transformação que eu vou aplicar a esses dados. Eu faço a mesma coisa aqui pro testData, só que... Aqui, eu boto train igual false. Porque aqui, eu tô baixando os dados de teste, na verdade. Então, dito isso, a gente vai pra próxima parte. Qual a próxima parte a gente precisa dividir os dados de treinamento entre treino e validação, correto? Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar aqui o... Vou pegar o número de treinamento, né? De dados de treinamento. Então, aqui eu tenho o número de dados de treinamento. Vou ver os índex, né? Vou separar os índex aqui. Vou transformar numa lista. Então, eu pego aqui o range, né? Desse... desse... desse tamanho aqui. Vou pegar um range. Vou criar uma... vou criar uma lista com esse range. Que é o tamanho dos dados de treinamento que a gente tem. Depois aqui, eu vou dar um shuffle pra embaralhar esses dados aqui. Porque é sempre bom você utilizar um shuffle aí pra que você não tenha problema aí de distribuição aí nas classes de vocês. Depois disso, eu vou criar um limite pra que eu consiga dividir, fazer a divisão ali dos dados de treinamento pra usar como validação. Então, vocês vão entender. Vou transformar em int. Vou dar um numpy.floor. Onde eu vou pegar o validation size, que é 0.2. Vou multiplicar por... Número de treinamento, pelo número de dados que eu tenho de treinamento. E aqui, eu uso o numpy.floor. Por quê? O numpy.floor, por exemplo, se um resultado for 10.5, 10.3, ele vai pegar 10. Se for 10.2, ele vai pegar 10. Então, ele vai pegar o valor inteiro mínimo ali desse... Desse número aqui, que dá o resultado da multiplicação que a gente tá fazendo aqui. Depois, o que que eu vou fazer aqui? Vou pegar o train index e o validation index aqui, separando os limites. Então, eu vou pegar lá do index, que é o range aqui, que eu tô separando anteriormente. Eu vou desse limite em diante e até esse limite aqui vai ser pra validação. Depois disso, eu vou dar um subset random sampler, passando o train index e passando o validation index. Pra que eu tenha os dados ali, o sampler, as amostras de treinamento e validação. Com isso daqui, o que que eu vou fazer agora? Agora, eu crio o train loader, que vai ser basicamente o loader que a gente vai ter contendo as imagens e os targets dessas imagens. Então, eu vou lá em torch.utils.data.dataloader, passo o train data, passo o batch size, que a gente separou lá em cima, que é esse daqui. Então, a gente vai ter um batch de 10. E passo o sampler aqui, que é a amostragem que a gente vai utilizar, que é o train sampler, que a gente tem aqui em cima. A gente vai fazer a mesma coisa aqui, só que aqui a gente vai utilizar o validation sampler. E no test loader, a gente não vai precisar utilizar o sampler, porque já tá separado aqui. A gente só passa o test data aqui e o batch size. E aqui nessa parte aqui, eu só tô escrevendo as classes que a gente tem nesse dataset. Com isso, a gente consegue baixar as nossas imagens, consegue baixar o nosso dataset. Eu botei aqui, pra ele salvar dentro dessa pasta aqui. Então, ele salvou aqui na cifra 10 data, que é exatamente aqui onde eu tenho essas imagens. Onde eu tenho o dataset que a gente vai utilizar. E vocês podem especificar aí o caminho que vocês acharem interessante no computador de vocês. Essa parte aqui é uma parte assim, meio, que você pode explorar na documentação, pra você fazer transformações e baixar de maneira diferente. Mas, não é a parte mais interessante do projeto. Mas é uma parte que a gente tem que fazer quando a gente estiver trabalhando com esses datasets do PyTorch. Então, beleza. Aqui, eu vou fazer uma visualização, uma função pra visualizar as imagens que a gente tem no nosso dataset. Eu vou criar aqui uma imagem que se chama impshow, só que eu vou passar pra ela uma imagem, essa função que ela vai receber, uma imagem como input, como parâmetro. E eu vou desnormalizar ela. Lembra que a gente normalizou as imagens aqui em cima? A gente passou a média de vir padrão aqui de 0.5. Lembrando que a gente tá passando 3 aqui, porque a gente tá trabalhando com 3 canais. Então, aqui eu vou ter, vou passar a imagem, vou multiplicar por 0.5, depois somar por 0.5 aqui também, pra eu fazer essa desnormalização. Depois eu transformo em numpy e, basicamente, aqui eu converto em um tensor pra que eu consiga ver essa imagem. Se a gente olhar aqui nosso TrainLoader, que a gente vai explorar aqui embaixo, ele, basicamente, é um objeto do tipo DataLoader. E nele, contém os tensores com os pixels das imagens e um tensor também contendo a classe que essa imagem pertence. Então, por exemplo, ele vai ter lá os pixels referentes a uma imagem e pode ser classe, na parte de Target, ele vai ter lá, por exemplo, 1, 2, 3 ou 4, 5. No caso, a gente tem 10 classes, sendo que a primeira classe aqui pode ser, por exemplo, um avião. Então, se for uma imagem de um avião, o Target vai ser 1. Se for de um carro, vai ser 2. E assim sucessivamente. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou aqui, simplesmente, plotar essas imagens pra que a gente possa ver como é que elas estão, o que a gente tem nesse dataset. Eu vou criar o DataEater aqui, eu vou pegar esse TrainLoader que a gente tem aqui em cima, esse objeto aqui, e vou fazer com que ele vire um iterável. O iterável pra que eu consiga ver o que tem dentro dele. Então, dentro dele, dentro desse iterável aqui, eu vou dar o Next pra que eu possa ver o que tem dentro dele de fato, pra que eu possa fazer a iteração. E dentro eu vou ter as imagens e vou ter os labels, como eu acabei de falar aqui pra vocês. E aí, dito isso, basicamente, o que eu vou fazer é plotar nossas imagens aqui do nosso TrainLoader, dos nossos dados de treinamento. Então, a gente pode ver aqui que a gente tem a aeronave, a gente tem gato, caminhão, cachorro, pássaro, pássaro, veado, caminhão. Então, assim, essas daqui são as imagens que a gente tem nesse dataset. As imagens não são nítidas. Também é importante lembrar também que a gente normalizou, depois desnormalizou. Essas imagens, realmente, elas não ficam, assim, tão limpas aos nossos olhos, mas o algoritmo é capaz de identificar perfeitamente. Não perfeitamente, obviamente, mas pode identificar muito bem essas classes através da variação de pixels que tem dentro dessas imagens. Então, beleza. Nessa parte aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai criar nosso modelo de fato. A gente vai criar nossa rede neural convolucional. Por isso que é importante que você veja o vídeo anterior, porque eu expliquei exatamente, passo a passo, como é que a gente chega nesses valores aqui. Como é que a gente vai ter uma imagem que é 32x32x3. A gente vai criar nosso primeiro convolucional layer. Vai criar um max pooling layer. Depois vai criar mais um convolucional layer. Mais um pooling layer. E depois a gente faz aqui o flatten. Então é que a gente consiga criar nosso fully connected layer número 1, fully connected layer número 2. E o nosso fully connected layer número 3, para que a gente gere a nossa classe. A gente no final tem uma distribuição de probabilidade. Onde essa distribuição de probabilidade que a gente vai ter no final, vai representar a probabilidade dessa imagem pertencer a uma determinada classe. Então, se a gente tiver um, por exemplo, vamos supor que seja um vetor. Vamos imaginar, lá no final a gente tem um vetor com vários valores de probabilidade ali. Então, se na posição, por exemplo, 3, a gente tiver 0.8 e os valores, consequentemente, os outros valores ali serão menores. Então, quer dizer que essa classe, essa imagem que entrou ali nesse modelo, o modelo classificou como 80% de chance de pertencer a essa classe número 3. E lembrando que a forma dessa distribuição, ela tem que dar 1. Então, para que a gente tenha ali, de fato, uns valores que representem, de fato, uma distribuição de probabilidade lá no final. Então, explorem e vejam aí o vídeo anterior que a gente fez, que a gente montou essa rede neural, que a gente montou aí na nossa rede convolucional. Eu expliquei essas fórmulas aqui, eu expliquei como é que a gente utiliza elas para a gente saber quais são as dimensões em termos de x e y. Como é que elas estão variando aí ao longo do processo de convolução, dos filtros que a gente aplica e do max pooling que a gente está aplicando. Mas, aqui embaixo, está exatamente isso que a gente fez no último vídeo. Então, a gente cria aqui, importa aqui o nn que a gente vai utilizar do PyTorch, importa o functional para que a gente consiga criar, desenvolver nossa classe do nosso modelo. Então, aqui eu crio a nossa classe, vou utilizar o nn.módulo aqui. Aqui, que isso aqui fica a parte onde a gente monta arquitetura, monta aqui as dimensões da nossa rede convolucional. Então, aqui a gente vai ter o conv2d, que representa o primeiro layer convolucional, a gente vai estar aplicando aqui na camada de entrada aqui, em termos de canais de entrada, a gente vai ter 3. Depois, o output de canais, a gente vai ter 6 aqui nesse caso. E o kernel size aqui, o número de filtros, a dimensão de filtros é de 5. Depois, eu crio aqui o max pooling layer, depois o convolucional layer número 2, depois o fully connected layer número 1, 2 e 3. É importante lembrar aqui que todas essas dimensões aqui, elas são determinadas com base na forma que eu expliquei no último vídeo e no que a gente vem falando já nas questões, nos vídeos teóricos de redes neurais convolucionais. Então, vale a pena vocês darem uma explorada aí para que você não se perca nessas questões, porque que chega nessa dimensão aqui, por exemplo, a gente explicou direitinho no último vídeo. E aqui é simplesmente o comportamento da nossa rede neural. O que vai acontecer? Primeiramente, ele vai passar por essa camada, ele vai passar por um relo, que é uma função de ativação. Depois, ele vai para a segunda camada, depois passa para uma outra função de ativação. Depois, eu faço o flatten aqui desse vetor. Depois, eu passo para o fully connected número 1, depois o fully connected número 2 e número 3. E assim, a gente determina o forward, o comportamento do nosso modelo. E aqui, basicamente, eu instancio a nossa arquitetura. Nessa parte, o que eu vou fazer? Eu vou importar o, lá do torch.optim, eu vou importar o optim. E a gente determina o critério de avaliação que a gente vai ter no nosso modelo. Isso varia, se critério de avaliação varia, se a gente está utilizando, se a gente está trabalhando com regressão, com classificação e os tipos de dados que a gente está utilizando. Nesse caso aqui, eu vou utilizar o cross-entropy loss. Depois, aqui, do otimizador, eu vou utilizar qual otimizador? Eu vou utilizar o stochastic gradient descent. E aqui, eu passo para ele, do nosso modelo, eu vou passar os parâmetros aqui. Eu vou passar as questões, os valores de parâmetros que eu quero para esse otimizador. Nesse caso aqui, eu vou passar uma learning rate de 0.01. Vou passar um momentum de 0.9 para que a gente consiga fazer a otimização do nosso modelo. Esses valores aqui, a gente explora, às vezes, na base até da tentativa e erro, para que a gente veja o melhor valor, que pode nos ajudar mais. Mas, não tem um padrão, não tem um valor certo que a gente coloca ali, que vai sempre dar bons resultados. Isso vai depender dos dados que a gente está trabalhando, do tipo da distribuição dos dados e do otimizador que a gente está utilizando também. Então, eu botei aqui 0.01, que é uma learning rate, que é basicamente, entre aspas, padrão, que a gente vê por aí. E o momento aqui, de 0.9. E aqui, a gente chega na parte de treinar o nosso modelo. Essa é a parte interessante, por quê? Porque, geralmente, quando a gente está trabalhando com ordem neural, existe uma grande probabilidade, uma grande chance, da gente gerar overfitting. Ou seja, a gente criar modelos muito complexos e ter overfitting dos nossos dados. E o que seria isso? A gente criar um modelo com muitos parâmetros, ou treinar ele demais, com muitas épocas. E lembrando que cada época que se consiste em um feedforward e um backpropagation. Então, a gente treinar com várias épocas pode gerar um overfitting, ele pegar bastante, se adequar bastante às características dos dados de treinamento e performar pobremente, lá quando a gente estiver fazendo nossos testes ou em produção. Então, é muito importante a gente ter essa consciência, para que a gente sempre tenha em mente que tem que avaliar esse trade-off aí entre treinamento e validação. E, posteriormente, no teste, essas coisas da acurácia que a gente vai avaliar, é sempre interessante a gente avaliar para que a gente não gere overfit nem underfit, que é quando o nosso modelo simplesmente não aprende nada dos dados. Então, aqui eu deixo para vocês aqui, para a gente entender. Eu faço, aqui tem uma curva que é de erro por, é, pelo, a interação do nosso treinamento. Então, ao longo das nossas épocas aqui de treinamento, o que vai acontecer? Aqui a gente tem o nosso erro de validação e aqui a gente tem, em verde, o erro de treino. A gente pode perceber que chega um momento aqui, eles, o erro de validação e o erro de treino, eles estão aqui basicamente próximos. Só que vai chegando uma quantidade de épocas que a gente vai treinando esse modelo, que esse valor que vai se afastando. O erro de treinamento vai ficando cada vez menor e o erro de validação começa a crescer. E é nesse momento aqui que a gente quer parar de treinar nosso modelo. Por quê? Porque se ele está caindo muito, o erro de treinamento mais o erro de validação, que é um erro quando ele é utilizado com dados que ele não conhece, quando esse erro está aumentando, significa que a gente pode estar gerando overfit nesse modelo. Então, exatamente nessa parte aqui que a gente vai buscar ter o geral, o nosso melhor modelo possível. Então, é um modelo que a gente vai ter que treinar, validar, treinar, validar, treinar, validar, calcular esses valores aqui de erro. E quando a gente vê que esse erro de validação começa a crescer, começa a sair de uma decadente para ir para uma crescente, que significa que nosso modelo pode estar gerando um overfitting, pode ser que o modelo não esteja complexo demais, o número de épocas é muito grande. Então, é esse momento aqui, é essa parte aqui que a gente tem que ficar atento para que a gente gere o melhor modelo possível em termos de treinamento e validação. E depois disso, quando a gente tiver treinado, validado, acompanhado essas curvas de treinamento e validação escolhido, o melhor modelo que gerou uma validação satisfatória para a gente, a gente vai lá e testa nos nossos dados de teste. Então, é basicamente isso que a gente vai fazer. E com base nisso, a gente vai agora para a parte de, onde a gente vai treinar e validar nosso modelo. Se vocês pararem para analisar, os códigos aqui não variam tanta coisa, mas é importante ter a consciência do que está acontecendo aqui em cada etapa. Por isso, a parte teórica é importante para que a gente entenda de fato o que está acontecendo, o que a gente está fazendo para a gente conseguir trabalhar com os dados dos nossos projetos pessoais, das nossas empresas da melhor forma possível. Então, beleza. Eu vou botar aqui o número de épocas de 5, né? Que, como eu já havia dito, o número de épocas... A época que significa um feed-forward, um break-propagation. Vou botar 5, simples aqui, para não demorar muito, porque se eu botar mais aqui, vai acabar demorando muito, o vídeo vai ficar muito longo. Então, eu vou perder muito tempo aqui treinando, então vou deixar aqui 5. Vocês podem variar e dar a maneira que vocês quiserem. sempre levando em consideração que a gente vai estar avaliando a loss de treinamento e a loss de validação. Então, com base nesses valores aí, a gente vai escolhendo, vai determinando a melhor época, os valores de treinamento que a gente vai fazer, valores de épocas que a gente vai utilizar para treinar nosso modelo. Depois, eu vou criar um validation loss mean, que vou pegar o numpy.inf. Basicamente, vai ser um valor que eu estou pré-determinando aqui para que eu consiga, através de caliteração, atualizar esse valor aqui e acompanhar. Então, vai ser esse valor aqui que eu vou utilizar para atualizar durante o processo de validação, o valor de loss. Esse é o valor de loss mean. Aqui nessa parte aqui, o que eu vou fazer? Eu estou criando um model path, que é basicamente um path, um caminho lá no diretório, onde eu quero que salve o meu modelo. Então, eu falo aqui que para ele, vai no diretório corrente, onde está esse notebook, tem uma pasta chamada model. Aí, eu vou botar aqui o file name, o nome do arquivo que eu vou salvar, quando eu salvar esse modelo nessa pasta, vai ser cnn__model.ph. Nessa parte aqui, o que eu falo para ele? Eu falo, olha só, se essa pasta aqui não existir, você vai lá e cria ela para mim. Então, nessa parte do código, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse nome que eu passei aqui em cima, se ele não existir, ele cria essa pasta, então, beleza, a pasta já está lá. Quando eu quiser salvar, eu consigo salvar sem problema, e não tem erro caso a pasta não exista. Então, é só alguma estratégia bem simples que a gente utiliza. Utilizando o loss, ele realmente é muito importante para quem trabalha na área de TI, de data science e de modo geral, muito importante. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um for loop. Então, para cada época, nesse range aqui, e esse range aqui, ele consiste em quê? Ele vai de 1 até 10, porque o número de épocas, nesse caso aqui, ele vai de 1 até 5, melhor dizendo. Eu tinha feito até 10, mas ele vai de 1 até 5, porque a gente tem o número de épocas aqui de 5. Então, eu somei 1 aqui, porque senão ele iria de 0 até 4. Mas como eu iniciei com 1 aqui, depois eu adiciono 1 aqui para ele ir de 1 até 5. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai inicializar o nosso valor de loss. A gente vai ter aqui o nosso train loss, nosso validation loss, ou seja, são os valores de loss que a gente vai acompanhar durante esse processo de treinamento. Então, vou pegar, lembra que eu instancei nosso modelo aqui em cima, CNN aqui, ou CNN minúsculo. Depois de ter criado nossa classe, eu instancei aqui nosso modelo, e vou utilizar ele aqui para modo de treinamento. Então, é muito importante a gente notar que a gente pega esse modelo, a gente fala para a máquina, a gente vai utilizar em modo de treinamento, ou a gente vai utilizar em modo de validação. E por que isso é importante? Porque em modo de treinamento, a gente tem que lembrar que a gente fica atualizando os pesos ali durante o processo de treinamento. Mas quando a gente vai avaliar, a gente não atualiza esses pesos. A gente vai pegar os valores de pesos fixados que foram determinados pelo treinamento, vai passar os valores do input ali, e vai simplesmente avaliar. Então, a gente não quer treinar. Na primeira parte, a gente seta para treinamento, porque a gente está calculando os parâmetros do nosso modelo. Mas na validação, esses modelos estão supostamente calculados. Então, a gente não tem que especificar isso para a nossa máquina. Beleza? Então, beleza. O que eu vou fazer? Eu vou criar dentro desse for loop que eu criei aqui, que vai de 1 até 5, eu vou criar aqui mais um for loop. Nesse for loop aqui, eu vou fazer lá no nosso trainloader. Lembra que nosso trainloader, ele consiste entre os tensores de imagens e tem o tensor contendo o target, né? Então, eu vou pegar para cada dataset, para cada imagem, para cada target que a gente tiver dentro desse trainloader, eu vou fazer esse loop aqui. E o que a gente vai fazer nesse loop? A gente, primeiramente, a gente vai botar o optimizer.zeroGrad para que a gente zere os valores de gradiente, caso eles tenham acumulado, porque durante esse processo, a gente pode zerar os gradientes, os valores de gradientes, só que eu não quero que esse valor seja acumulado. Então, eu zero. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou gerar um output. Esse output vai ser o quê? Eu vou pegar essa data aqui, essa imagem, os valores de pixels dessa imagem, vou passar pelo nosso modelo. Então, eu vou passar por esse modelo, pelo nosso modelo que a gente criou, pela arquitetura que a gente criou, vou calcular loss, utilizando o nosso critério, que é o cross-entropy loss, onde eu passo aqui o output que saiu do modelo, e o valor de target. Ou seja, eu vou fazer a comparação entre o valor que saiu do modelo e o valor de target. O valor correto da imagem, a classe correta da imagem. Com isso, a gente cria a nossa loss, e depois disso, eu dou um loss.backward, para que a gente compute os valores de gradientes da loss com relação a todos os parâmetros do nosso modelo. Depois disso, eu vou fazer o update lá dos parâmetros do nosso modelo. E no final disso, o que eu vou fazer? Eu vou criar o nosso trainLoss. Eu vou atualizar esse valor de trainLoss, que vai ser o trainLoss anterior, que a gente tinha setado aqui como zero. Vou pegar esse valor de loss aqui, que a gente viu aqui em cima, que a gente utilizou o nosso critério de avaliação. E vou pegar o valor dessa loss e vou multiplicar pela dimensão do nosso data size, do tamanho dos nossos dados ali, para que a gente tenha um valor de trainLoss que seja referente ao batch. Depois que eu fiz essa etapa aqui, a gente vai fazer a validação. Então, a gente junto com o treinamento, a gente faz a validação, para que a gente consiga comparar os valores de loss de treinamento e validação, exatamente como a gente tem aqui. Então, eu vou fazer, para cada for que a gente vai fazer, a gente vai calcular loss de validação, loss de treinamento, loss de validação, loss de treinamento. E com isso, a gente consegue acompanhar os valores aqui, para que a gente pegue o melhor valor possível de loss. Então, a gente vai passar o nosso modelo para a etapa de validação. Então, a gente vai dar um CNN.eval aqui. É importante a gente lembrar desse fato, porque se a gente deixar o CNN.train, ele vai atualizar os pesos, os parâmetros do nosso modelo e a gente não quer isso. A gente quer somente avaliar nessa etapa aqui. Então, dito isso, a gente vai fazer basicamente a mesma coisa. A gente vai utilizar, vai fazer um for loop do nosso data, do nosso target dentro do validation loss. Lembra que aqui foi o trainloader, desculpa, o validation loader. Aqui a gente utilizou o trainloader, mas aqui a gente vai utilizar o validation loader. A gente vai passar, de geral, o output aqui vai passar pelo nosso modelo, a imagem, vai criar a nossa loss, vai pegar, fazer o update aqui da validation loss e aqui no final, quando esse for loop acabar, a gente vai calcular a train loss e a validation loss da gente. Levando em consideração o tamanho do validation loader total do trainloader e do validation loader que a gente tem. Aqui nessa parte aqui, basicamente, eu crio um print para que a gente avalie para cada época os valores do train loss e do validation loss. Nessa etapa aqui, o que eu faço? Eu vou salvar o nosso modelo. O que eu estou falando aqui dentro do nosso for loop? eu estou falando o seguinte, se a validation loss for menor do que a validation loss mínima, eu vou salvar esse modelo. Então, eu fiz uma string aqui para que eu consiga aqui salvar esse modelo e vou salvar dentro da pasta que a gente determinou lá em cima. Então, eu vou dar o model mais o file name, ou seja, ele vai lá na nossa pasta e vai salvar com esse nome aqui e aqui ele vai dar um torch.save para salvar o nosso CNN que gerou de acordo com essa loss que foi calculada. Então, aí aqui eu simplesmente dou um validation loss mínima igual ao validation loss que foi atualizado. Então, eu atualizo o valor de validation loss mínima para que na próxima interação a gente faça essa avaliação e caso seja menor, a gente salve novamente. Então, fui bem devagar aqui nessa parte porque ela é importante, ela é importante a gente ter a noção, entender de fato o que acontece aqui em cada etapa, mas agora essa parte aqui vai demorar um pouquinho e a gente volta aqui quando terminar de treinar e de fazer a validação do nosso modelo. Já volto já. Bom, o nosso modelo aqui acabou de treinar acabou de fazer o teste o treino, a validação aqui e a gente pode avaliar aqui pode verificar aqui no sprint o que está acontecendo nesse treinamento aqui. Então, para cada época a gente vai ter que a gente vai calcular o training loss vai calcular o validation loss e depois ele vai falar vai verificar aqui se o validation loss diminuiu. Caso tenha diminuído ele vai sair de um valor e vai para outro e aqui simplesmente eu falo onde que o modelo está sendo salvo que ele está sendo salvo lá naquela parte que a gente criou. Esse processo aqui eu fiz somente com cinco iterações cinco épocas e demorou bastante aqui na minha máquina porque é uma máquina um pouco não é uma máquina muito potente mas se a gente quiser treinar um modelo grande e robusto a gente vai provavelmente e é recomendado que a gente utilize GPU para isso e a gente mais para frente a gente pode falar como é que a gente pode utilizar GPU para fazer nosso treinamento e aumentar a velocidade de treinamento de processamento da nossa rede neural. Então beleza o que eu vou fazer aqui? Eu fiz a avaliação lá então fiz o treinamento fiz a validação acompanhei peguei o valor mínimo ali dentro desse intervalo aqui de cinco épocas eu fui lá peguei o valor mínimo do validation loss e salvei lá na pasta da gente que foi exatamente essa pasta aqui model então aqui a gente tem nosso arquivo com o nosso modelo salvo o nosso melhor modelo salvo e agora eu vou testar com dados de teste ficou até um pouco redundante essa frase mas eu vou testar aqui então vou fazer a mesma coisa que eu fiz anterior para esse caso aqui eu vou simplesmente plotar as imagens aqui só que eu vou utilizar o test loader aqui para esse caso só para a gente ter uma noção aqui do que a gente vai ter então aqui a gente tem imagens de gato sapo, navio carro e a mesma coisa do que a gente fez anteriormente só que aqui eu estou utilizando o test loader no lugar de train loader o que eu vou fazer aqui agora? aqui eu vou utilizar o loadestate dict para fazer o load do nosso modelo então lembra que eu salvei o modelo lá naquela pasta então eu vou simplesmente fazer o load dele aqui para o nosso notebook depois disso o que eu vou fazer eu vou essa parte aqui eu não vou precisar não, não vou precisar foi só teste eu vou fazer aqui vou fazer o teste do nosso modelo com os dados que a gente separou para teste lembrando que a gente fez utilizou os dados de treinamento para validação esses dados de validação o nosso modelo não tinha visto ele treina e valida com dados diferentes do que ele treinou depois disso a gente avalia a performance e depois faz com os dados de teste e é exatamente isso que a gente vai fazer agora eu vou criar aqui o teste loss aqui para esse caso aqui que a gente está avaliando vou criar aqui estou criando basicamente uma lista de zeros com as classes corretas e o total de classe lembrando eu passo novamente o nosso modelo para validação para mostrar para ele que eu vou somente validar esse modelo não vou utilizar ele para fazer treinamento e autorizar os parâmetros só vou validar vou passar uma imagem quero passar essa imagem esses pixels dessa imagem pelo nossa arquitetura pelo nosso modelo com os pesos já determinados do nosso treinamento e no final gerar o output para que a gente avalie beleza vou fazer o processo bem similar eu vou utilizar o test loader nesse caso porque eu estou utilizando vou fazer o teste com os dados de teste então vou tirar aqui vou pegar nosso data e nosso nosso target ou seja aqui eu vou ter imagem para cada imagem e target que a gente tiver a gente vai fazer esse processo então vou gerar o output que eu vou passar a imagem lá no nosso modelo vou criar vou calcular loss de acordo com o critério que a gente pré-determinou vou calcular o teste loss da mesma forma que a gente estava fazendo anteriormente depois aqui eu faço uma coisa diferente que eu vou lembra que no final o que a gente vai gerar a gente vai gerar uma distribuição de probabilidade e o valor que tiver a classe que tiver uma probabilidade maior um valor maior ali dentro dessa dentro desse vetor aí de probabilidade dessa distribuição de probabilidade vai representar a nossa classe então eu quero o que ele vai utilizar eu vou aqui do torch.max vou passar o output e esse um aqui simplesmente para falar o axis que eu estou utilizando então nesse tensor que a gente vai avaliar a gente vai pegar o valor máximo ali qual é o valor máximo e com base nesse valor máximo a gente vai falar qual é a classe que esse modelo está me dizendo que essa imagem pertence depois eu pego esse pred aqui que foi previsto e vejo se eu faço a comparação com o valor real do target então vou lá no target ponto data ponto view as pred e faço essa comparação utilizando o ponto ec aqui para verificar se é igual e depois eu faço um squeeze aqui nesse vetor pego a dimensão aqui faço um squeeze do numpy para que eu pegue esse valor de classe aqui para que eu consiga depois fazer o cálculo da acurácia então depois que eu vou fazer vou fazer mais um for loop para cada dentro desse range do batch size que a gente está avaliando dentro dessas imagens lembra que nosso batch tem 10 imagens e 10 targets então vou pegar o label vou pegar o label aqui que é o label lá de cada imagem do batch e vou verificar aqui a correct class desse label aqui e iterar esse valor aqui adicionar esse valor a correct dessa imagem em questão .item que vai ter o valor da imagem correta depois eu faço o total aqui simplesmente para a gente conseguir calcular o total de classes que a gente está avaliando dentro desse label que a gente está percorrendo do nosso batch para que a gente no final a gente consiga fazer o calcular a acurácia total então de fato o que a gente vai fazer aqui a gente vai calcular a classe vai mostrar aqui no final a classe para a classe tal para que para cada classe que a gente for avaliar a gente vai pegar o valor que o nosso modelo está dizendo que ele pertence sobre o valor real para que a gente consiga saber a probabilidade de acerto do nosso modelo então vamos ver aqui qual vai ser o nosso resultado todo então eu estou um pouquinho devagar hoje para ajudar mas agora foi e aqui a gente vê que a gente calcula a acurácia para cada classe separada a gente vê que a gente tem uma classe que é de 78% 66% a nossa acurácia total foi de 55.7% e assim a gente consegue treinar validar e testar nosso modelo lembrando que aqui a gente teve uma acurácia aqui somente de 55% mas a gente só fez 5 épocas a gente utilizou uma arquitetura que é bem simples não uma arquitetura robusta então caso vocês queiram explorar isso vocês podem mudar a arquitetura mudar o critério de avaliação mudar o learning rate pode mudar o momento pode aumentar o número de épocas de treinamento então tem uma variedade de coisas que a gente faz quando a gente está treinando uma rede neural para que a gente consiga avaliar da melhor forma possível e gerar modelos cada vez melhores e mais robustos então novamente aqui foi o modelo a gente treinou poucas épocas a gente fez poucas mudanças de parâmetros mas são essas mudanças de parâmetros que vão determinar uma melhor performance do seu modelo e obviamente o tratamento da imagem que você vai adicionar a esse modelo então às vezes é mais importante o tratamento da imagem o tratamento dos dados que você vai alimentar o modelo do que o próprio modelo em si às vezes você pode fixar o modelo acha o modelo relativamente interessante para você que você acha que pode gerar valores interessantes vai mexer lá nas imagens mexe nos dados de input e vai trabalhando essa imagem esses dados de entrada do nosso modelo para que a gente consiga gerar melhores valores nas nossas predições então espero que vocês tenham gostado do vídeo ficou um pouquinho longo mas com um conteúdo bem bacana bem simples bem devagar para que todo mundo entenda todo mundo consiga seu modelo de rede convocional então caso você tenha gostado é muito importante para a gente dê o like para que a gente consiga cada vez mais trazer conteúdo para vocês a gente vai dar continuidade no nosso vídeo de plano então a gente se vê no próximo vídeo dê o like se inscreva no canal que a gente se vê no próximo valeu abraço tchau